Bom galera, vamos para mais um vídeo aqui da montagem do nosso Cotelex. Estamos chegando aqui bem no final da montagem. No último vídeo nós configuramos aqui a bailarina. E agora nós vamos posicionar aqui o servo de cauda. Ele ainda está frouxo, a gente não sabe a posição que ele vai ficar. Então nós vamos fazer isso agora. A primeira coisa que tem que ser feita é centralizar esse servo de cauda. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a conexão do servo de cauda. Eu vou ligar aqui no canal 1 do nosso receptor. O canal 1 é o aileron. Aileron, não tem problema, porque quando esse canal já está centralizado, porque o rádio está aqui centralizado, vou ligar aqui o ESC no canal 3. ESC no canal 3. E é só isso. Isso é o suficiente. Quando eu ligar aqui a bateria no ESC, o servo vai se centralizar. Você pode testar fazendo movimento esquerda e direita aqui. Você vai ver que ele vai funcionar como se fosse os servos ali da bailarina. Dado que ele está centralizado, você precisa colocar... O que você precisa fazer? Você precisa centralizar aqui a cauda. Está vendo? Centraliza aqui a cauda. Eu vou deixar aqui ela ligeiramente deslocada. Eu faço a quebra de torque, né? Isso aqui é quebra de torque. Então, eu vou dizer para o helicóptero que essa é a posição centralizada dele. Está vendo? Vou dar só uma puxadinha. Eu vou tentar manter assim. Para manter ele assim, Basta você olhar aqui a direção que tem que estar do servo de cauda. Está vendo? Agora é só você encaixar aqui de forma que fique centralizado. Vamos lá. Rotacionar aqui o disco para dentro. Isso vai ser o suficiente para tentar trazer... O servo para cá. Vou empurrar aqui um pouco o servo para trás. A posição provavelmente vai ser essa aqui, Pelo que eu estou vendo aqui. Deixa eu fazer um movimento de leve aqui só para fazer um teste. Acredito que vai ser isso aí. Não vai mudar muita coisa não. Feita aqui a posição centralizada, Você precisa desenforcar a lincagem. Como você pode ver aqui, Ela está sendo muito enforcada. Dei uma aliviada aqui no servo de cauda. Vou fazer uma forma testada. Bom, acredito que a gente vai ter um bom desempenho Nessa posição que eu deixei. Qual é o procedimento agora? Vamos pegar aqui a chave. Vamos aparafusar O braço do servo. Vamos aparafusar aqui. Para garantir que é a posição dele. Bom, aparafusando aqui. Você já pode regar a bateria. Pode regar o receptor. Pode regar tudo. Ele já está na posição que tem que estar. E você já aproveita aqui a distância Que você deixou. Vou deixar ligeiramente inclinado Para cá, para ficar... Eu estou tentando centralizar o link o máximo Na direção da cauda possível. Sem enforcar muito o link. A posição é essa aqui. Para você achar a posição É só você apertar esses Parafusos aqui. E o servo estará Preso. Eu comprei uma chave Nesse meio tempo. Vamos usar ela pela primeira vez. Comprei uma chave maior Para ver se eu consigo dar um torquezinho Bacana nesses parafusos Philips. Ela funciona, que é uma beleza. Sem espalhar o parafuso. Excelente ferramenta. É sempre bom ter ferramentas Longas assim Para dar torques. O servo ficou Extremamente preso. Muito bom mesmo a ferramenta. Eu vou estar dando uma testada Aqui agora com a mão Girando o disco com a minha mão No meio Eu acredito que tenha ficado bom Aqui a posição que a gente prendeu Agora estou tendo um pequeno Probleminha aqui na cauda Que é O que deveria estar preso Está frouxo O que deveria estar Prendendo aqui O link Está meio frouxinho Eu já sabia que eu ia ter esse problema Vou tentar dar uma apertada aqui No plástico Para ver se resolve Bom, não resolveu muito Nosso link está quase Que solto Nosso Suporte do link Está solto Praticamente Eu vou botar um pouco De super bond E acredito que isso vai Fixar ele Na posição Não estou vendo Outra solução Se não for fazer Essa do super bond Deixa eu só ver Onde está Não sei onde que eu guardei Os super bond Mas por sorte Eu comprei outro Vou utilizar esse outro Aqui que eu comprei Comprei um outro super bond Vou estar utilizando ele agora Vou pôr aqui Um pinguinho de nada Na parte aqui de cima Um pinguinho de nada Agora vai ficar um pingão Um pingão De verdade Deixa eu ver se eu consigo Limpar o resto Aqui no plano Que eu tenho aqui Opa Ele escorreu Prendeu na minha mão Cuidado com o super bond Não prendam os seus dedos É um problema solucionário Deixa eu fechar Que isso aqui é um problema Se pegar no dedo Eu vou dar uma leve encostada Aqui no plástico Já colou Já colou Vou alinhar aqui Está alinhado Provavelmente só vou conseguir Tirar isso aqui Cortando o plástico Mas não tem problema Se isso tiver que acontecer Não O de trás está solto Também Eu vou deixar solto Mesmo É só Vou derrubar minha câmera De novo Na primeira vez que eu faço isso E Esse vídeo Ele é curtinho Meio Foi basicamente Para mostrar Como É feito aqui Como é que a gente Prende o cerro de cauda Mostrei para vocês Aqui uma Resolução fácil Aqui do link Que não estava Bem preso Agora é só esperar Super bom de secar No nosso próximo vídeo Provavelmente A gente já vai estar Prendendo toda essa eletrônica Na posição Que deve ficar preso O que a gente vai testar Aqui agora Ainda estou aqui Com o meu rádio ligado Do outro vídeo Eu emendei aqui Os vídeos Eu vou ligar aqui novamente O ESC No canal 3 Só que dessa vez Eu vou ligar só ele É Junto com O motor Cadê o motor? Fazer aquele teste De bancada novamente E Antes de realizar Esse teste Eu vou deixar Um dos fios soltos Por que? O acelerador aqui Do meu controle Está no mínimo Se eu ligar a bateria E o canal Do acelerador Estiver revertido O motor Ele vai tentar ir Para o máximo Isso não deve acontecer Então vamos testar agora Bom, ele parece ter aceitado Entra no modo de configuração O fato O fato dele ter entrado No modo de configuração Me parece que ele está Revertido Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu rádio Vai lá no Menu de reverter canal E vai reverter a aceleração Feito isso Liga a bateria de novo Pronto E aí O motor está preparado Para voo Eu vou ligar aqui O terceiro fio Eu não sei se vocês estão conseguindo Ver aí no vídeo Mas eu deixei o fio solto É proposital Vou estar ligando aqui O terceiro vídeo Vou ligar a bateria de novo O motor não deve acelerar Pronto Está aí o nosso motor Se eu der uma aceleração Zinha aqui Ele vai acelerar Pronto Está testado o motor Junto com o nosso ESC Vou estar aqui Desligando o receptor Bateria Motor Tudo mais Acabei de validar aqui Que o motor está funcionando Está funcionando com o ESC O canal do rádio Estava revertido Isso é um teste Muito importante Que vocês precisam fazer Vocês precisam saber Se o canal do rádio Está revertido Porque Se vocês tivessem ligado O helicóptero Com aquele canal revertido O mínimo Do controle O motor O receptor Ia entender Como se fosse o máximo E isso ia fazer Aí com Com que o Provavelmente Você iria moer Aqui a engrenagem Bom Para botar o motor No lugar Você encaixa Ele por baixo Bom Colocando ele Aqui por baixo Você meio que define Aqui para qual lado Você vai Aquele que fica Os fios Você olha Aqui por cima Para ver O furo Do motor Onde que está Aqui por baixo O motor não pode ficar colado na engrenagem, você tem que dar um pouco de distância. Você tem que afastar, por exemplo, aqui eu afastei demais, mas não pode ser nem tão colado nem tão afastado. De forma que fique mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui uma caneta, um papel. Bom, está aqui o meu desenho. Ele não pode ficar colado com a engrenagem, porque senão você tem perda de potência do motor. Ele gasta muita energia para girar a engrenagem. O certo é você deixar aqui um milímetro de distância da engrenagem do motor para a engrenagem principal. Ele fica encaixado, mas fica um pouquinho distante. Isso é uma coisa que eu não consigo mostrar pela câmera. Se você colar o pino do motor, o pinão do motor na engrenagem, colar mesmo, provavelmente na hora que você ligar ele vai começar com o tempo a moer a engrenagem, porque está muito colado. Então, coloca um pouco separado. E é isso que eu vou estar fazendo aqui agora. Eu vou estar aqui já prendendo o motor na posição dele. E fazendo isso, a gente começa a terminar a parte elétrica do nosso copter X. Faltando apenas terminar de prender o circuito, passar os lacros onde tem que passar. Para terminar aqui o vídeo, eu vou prender o anti-giro. Isso aqui serve para evitar que a bailarina gire do lado, gire em torno dela mesmo. Então, você tem isso aqui para travar. Ela é presa com um parafuso de cada lado também. Vou estar pegando aqui agora. Não preciso dizer que esse parafuso leva trava roxca. Porque vocês já sabem. Esse parafuso leva trava roxca. Bom, vamos pegar aqui a minha chave. Botei aqui o elo no parafuso. Vou botar um pouco de trava roxca na ponta. É isso aí. Vamos apagar o fuzá. Um lado já foi. Vou botar aqui o outro lado. Trava roxca na ponta. Vamos botar ele para dentro aqui. Naquele mesmo esquema. Apertou. Viu que está apertado? Dá mais um giro e para. Lá de cá também. Apertou. Viu que está apertado? Ainda não está apertado. Apertou. Viu que está apertado? Dá mais um giro e para. Feito isso. Nós prendemos aqui o nosso anti-giro. De montagem de frame. Nós terminamos aqui. O que vocês não vão ver. Vai ser eu prendendo o motor. Mas eu expliquei como faz. Coloca aqui por baixo. Prende. Deixa ligeiramente afastado. Eu consigo mostrar aqui pela lateral talvez. Você não pode deixar o motor muito colado. Está vendo aqui por cima? Não pode ficar muito colado. Nem muito afastado. Ligeiramente. Sinta muito colado. Você vem e deixa ligeiramente afastado. De modo que ele pegue na engrenagem. Mas que fique um espacozinho. Entre a engrenagem e o motor. Ok? Bom. Eu vou estar terminando aqui o vídeo agora. É... No nosso próximo vídeo. Nós vamos já estar prendendo. É... O nosso ESC. Provavelmente aqui numa das laterais. É... Tem que prender já. Pensando em facilitar. Para prender aqui a bateria. E... É... Já instalando o receptor. É... Acabei de lembrar aqui também. Que a gente falta... É... Terminar aqui a parte de cima. Mas isso a gente... É... Vai ser no vídeo seguinte. A gente vai primeiro... É... Instalar toda a eletrônica. Depois a gente vai vir aqui para a parte de cima. Porque a gente vai ter que verificar. Angulo das pás. E tudo mais. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou estar prendendo meu motor aqui. E no nosso próximo vídeo. A gente já faz a instalação do ESC. Receptor. E todo o resto. Ok? Obrigado por assistir. Espero comentários aí. E... Vejo vocês...